O Gigantão do Coelho Jonatão Tirou, dá um bate ao América pra roubar a bola Vamos lá Moisés, no pé de ferro Juninho, olha o contra-golpe desenhando É o contra-golpe americano, atenção, acelerou Legal, chegou, boa bola, Jonatão O Gigantão recebeu, dominou Dividiu, bateu, pachou, pachou Pachou, 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 pachou Pachou, pachou, pachou Colô Cor Jonatão Jonathan, Jonathan, Jonathan Pra desencantar Pra matar o jogo No contra-golpe fatal No pé de ferro, Moisés ganhou Acelerou, rompeu pela direita Rompeu em fé o coelhão Aos 41 Jonathan, 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 Jonathan O gigantão do coelho 2 para o América 0 para a Ponte Preta Eu vibro com amor no coração É gol do coelhão Deca campeão Paulinho Azera da alegria, alegria Um contra-ataque de manual, Nênio Lima Pela direita A dupla que entrou na segunda etapa Fabinho e Jonathan Ele teve frieza Ele teve calma Para marcar o primeiro gol Com a camisa americana Jonathan É artilheiro Tem faro de gol É só alegria Alegria, alegria, sorria Agora aliviada na ação americana Jonathan É matador mesmo Jonathan 99 Ele tem as costas agora 2 para o América 0 para a Macaca E agora a checagem do gol Aquele tormento Ele fez o sinal ali O gestual de linha de impedimento Só para destacar O Paulinho foi perfeito aí no gol A dupla que entrou E eu vou